Superior Tribunal de Justiça aplica a recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre medidas de prevenção do coronavírus a presos fora do grupo de risco da pandemia. O ministro Sebastião Rey Júnior concedeu prisão domiciliar a uma detenta de 23 anos e sem doenças crônicas. De acordo com o ministro, embora a mulher esteja fora do grupo de risco da doença, a situação se enquadra na recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. No habeas corpus, a defesa apontou como um estrangimento ilegal na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o pedido de eliminar. Segundo a defesa, a jovem foi condenada a cinco anos e dez meses de reclusão por tráfico de drogas no regime inicial semiaberto. Além disso, é mãe de criança menor de 12 anos e não cometeu crime com violência ou grave ameaça. O relator no Tribunal de Justiça Paulista levou em conta o argumento do juiz de primeira instância de que a presidiária tem apenas 23 anos de idade e não possui registro de doenças. Mas no STJ, o ministro Sebastião Rey Júnior destacou que a recomendação 62 do CNJ indica aos magistrados a concessão de saída antecipada dos regimes aberto e semiaberto às mães e mulheres responsáveis por crianças de até 12 anos. Assim, mesmo fora do grupo de risco da pandemia, a presidiária atende aos requisitos para ser beneficiada. De acordo com o ministro, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias revelam que o único fundamento utilizado para negar a prisão domiciliar foi o fato de a detenta ser jovem e não ter doença crônica e que essas circunstâncias não justificam a não aplicação das recomendações do CNJ.